Ela vem pro bala de shortinho pra exibiu Bala de shortinho pra exibiu Ela vem pro bala de shortinho pra exibiu Bala de shortinho pra exibiu Ela vem pro bala de shortinho pra exibiu 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 Ladies and gentlemen, please welcome I, Nopidia, Remax Ela veio pôr bala de shortinho pra indivíduo Bala de shortinho pra indivíduo Ela veio pôr bala de shortinho pra indivíduo Bala de shortinho pra indivíduo Ela veio pôr bala de shortinho pra indivíduo 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 Ladies and gentlemen, please welcome, I, Nostridia, Remax Ela veio pro balde de short e o prazer viu Balde de short e o prazer viu Ela veio pro balde de short e o prazer viu Balde de short e o prazer viu Ela veio pro balde de short e o prazer viu Balde de short e o prazer viu Bolle de shortinho pra de Bill Bolle de shortinho pra de Bill Bolle de shortinho pra de Bill